A Secretaria de Desenvolvimento Econômico lançou nesta semana o programa Qualifica SP, uma iniciativa do governo de São Paulo que vai oferecer mais de 120 mil vagas para cursos de qualificação com vagas exclusivas para mulheres e PCDs. Rodolfo Pardini está de volta, são cursos aí na área da tecnologia, né Pardini? Exatamente, são de graça, viu? Que também é muito bacana, um incentivo a mais para essas pessoas que querem se qualificar, porque são 123 mil vagas ao todo, inicialmente nessa primeira fase do Qualifica SP, o Estado, o governo do Estado fez parceria com empresas importantes do setor de tecnologia, então essas empresas também vão dar esse suporte para esses alunos, por que isso? Esse curso é muito voltado para a formação de mão de obra, porque a previsão até 2025 é que sejam abertas mais de 540 mil vagas no setor de tecnologia, ou seja, há muitas oportunidades para quem quer estudar, quem quer se qualificar e de repente conseguir uma vaga futuramente no mercado de trabalho. Para participar é muito fácil, é só acessar o site que é o desenvolvimentoeconômico.sp.gov.br, acessa o site, faz a inscrição. Essas aulas também podem ser feitas de maneira remota, ou seja, você vai estudar da sua casa, no conforto do lar, vai aprender e vai se qualificar. Muitas dessas vagas são destinadas para quem é portador de deficiência, ou também mulheres e também negros, então é uma oportunidade interessante do Desenvolve SP oferecendo mais de 120 mil vagas de qualificação profissional na área de desenvolvimento da informação. É o pontapé inicial para começar a mudar de vida, né, Pardini? Obrigada, bom trabalho para você.